Olá, meu kiririri! Olá, meu kirirara! Como é que você tá, hein, Kleber? Ah, eu tô muito bem, cara. Como sempre, lusongeado, 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 por ser convidado pelo Word pra participar desse canal tão relevante e que acolhe o coração e aquece as pessoas. Mas, Kleber, tudo que a gente tá fazendo aqui, nada mais que um experimento. A gente tá testando um novo canal, um novo conteúdo e talvez um novo público no futuro, quem sabe? Eu tô vendo o bumerangue chegando, vai. Você previu meus movimentos, é? Previ. É, cara, eu gosto de experimentos, eles nos ensinam coisas, testam coisas novas, novas experiências, e é por isso que nós vamos abordar isso no vídeo de hoje. Experiments Vids. Que ganhos vem, cara, caralho. Lalau. E veio lá da esquina, só pelo lado cantinho, a pontinha do pé. Mas é, rapaziada, Experiments Vids são vídeos de experimento mesmo. Tipo esse velho. Kleber, se quando a gente for velho, a gente for assim. Inteligentes? Não, serelepes, pampas. Tipo, eles são pampas, ó. Eles estão fodidos já de idade, mas fazendo experimentos como esse, ó. Menino, hein? Menino, hein? Se o avião cair no chão, você é bicha, beleza? Tá, e se ele bater na parede, quer dizer que sua mãe é minha. Tá bom. Tem um monte de velho! Só tem velho! Só tem velho! Também, né, cara? Quem é que ia ficar vindo no avião aplaudindo ele só, velho? Foi engraçado que o avião passou, a gente um monte de velho. Ó! Comecei a bater palma. Cara, que foda, cara. Isso daí é engenharia pura, velho. Cara, é muito da hora. Ele não cai nunca. É, ele nem bate na parede. Eu acho que minha mãe não é puta e nem você é bicha. É. Até porque se você fosse, não teria problema nenhum. Opa! Mas bateu no projetor, né? Não fui na parede. Eu tentei roubar e tal. Ó, vamos ver? Ó, aqui parece ter um compilado de experimentos. Ó, 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 ó. O ababui. Pior que acertou o ababui, velho. Eu não cusentou, mãe. Eu não cusentou mais de novo. Agora eu cusentou o pai, ó. Teu pai chegou comigo e cusentou. Cara, velho. Caralho, duas bolas. Legal se nós cusentou duas bolas, né, Kleber? Vamos ver. Cara, tem um macaco. Ó. Caralho, o macaco é mais treinante que eu. Possivelmente. Olha. Filho da puta. Caralho, velho. Eu não saberia fazer isso. E ele pegou a bolinha. Tudo que ele queria era se divertir. Não é bolinha não, valeu. É só fruta pra comer. Pode ser, melhor ainda. Caralho, macacão. Bravo, brabo. Adoro bicho. Calma, calma. Olha o que eu li. Ali em cima, ali nos trends do que está acontecendo. Lá embaixo, lá. Basquete 3x3 masculino. Eu li boquete 3x3, velho. Eu acho que tá um pouco pensando demais em coisas. É porque quando você fala, eu fico excitado. Que nem esse cara aqui, ó. Ele fica excitado quando o Kleber fala. E ele pode provar dessa forma. Nossa, que experimento. O cara comprou a porra de um locker. Tem que carregar ainda. Comprou a porra de um locker eletrônico. Ele é. Aí vai lá e boom. Experimento. Mas há de se reconhecer que é legal pra caramba isso aí, hein? Eu teria. Mas olha só, o cara ao invés de roubar a chave, não rouba nada. Porque é o teu dedo que abre o negócio. Isso é magnífico. Ele vai lá e arranca teu dedo pra poder roubar. É, mas eu acho que roubar a chave é mais fácil. Ou não, né? Porque o dedo, tu tem certeza que vai estar com o cara. É. Aí é de se pensar, verdade. Kleber, e esse drone aqui? Tu acha que é um experimento? Caralho. Ele molhou o drone. Voltou de cabeça pra baixo. Caralho, o drone tá pouco se fodendo. Caralho. O drone tá pouco se fodendo. Quem que fala isso, cara? Entra na água molhadão. Vai dar ré e foda-se. Olha, dá pra brincar de barquinho. É o drone, pouco se fodendo, galera. Caralho, tá pouco se fodendo. Toma no cu, velho. Ih, não ligue pra ninguém. É que nem eu, cara. Ah, isso daí é ondas de... Ondas sonoras e uma caixa de som. Ah, e por que que ela forma... Caralho? É porque tem um padrão, né? Caralho, então dá pra desenhar? Ele tá desenhando com ondas sonoras. Caralho, mano. Caralho, e se isso na verdade comprovar que tocar uma música que você considera energeticamente positiva pode sim, na verdade, fazer o seu canal ir bem? Porque as partículas atômicas estão reagindo àquela música de forma diferente do que se tu não tivesse tocando. Léo. O quê? Essa teoria foi foda. Tu acabou de destruir minha vida. Qual a música que tu não pode tocar que teu canal vai mal? Caralho, cuidado, cara. Muita responsabilidade. O que é esse, caralho? O cara ativou o botão de autodestruição, mano. Eu estou no limbo. Eu estou conversando com você através de um... De uma fenda temporal. Eu estou numa fenda... Eu estou numa fenda temporal. Um cara chamado Lucas. Vem a te procurar em 2042. Você não abre a porta, Léo. É você do futuro. Eu estou numa fenda. Vem cá, me chamam Lucas. Droga, filho da puta. Ele podia estar segurando. Caralho, todo mundo conseguiu imaginar ele caindo num buraco. Todo mundo conseguiu. Todo mundo conseguiu. De verdade, que loucura. O Kleber é o RP Man, velho. Ele ativou... Onde é que eu estou? Que porra é essa? Olha só, o seu nome é Kleber e você é a putinha que está gravando vídeo comigo agora. Então reage a esse vídeo. Tá bom. Que foda! Que foda, mano! Só falta essa põe estourar, velho. Eu vou começar a ver se isso acontecer. Cara, seria tipo... Que pariu! Caralho! Nossa senhora! Mano, parece abertura de filme, velho. Será que é assim que eles filmam? Caralho, não para, filho da puta! Caralho, mano! Aí, Kleber, é um mundo com tantas bolas e você tem uma só. Ai, Léo, se eu quiser eu boto uma prótese aqui de silicone, eu fico com duas. Sim, sim, você cortou minha zoeira de uma bola só. É. É. Eu não gosto quando você faz brincadeira com a minha bola. Eu fico 1% triste. 1%? Meio por cento, talvez. Porque você tem um saco só, enquanto a maioria da sociedade tem dois. Não, um saco eu tenho um. Você tem dois sacos, é? É o mutante do caralho. Imagina que louco. Caralho, cara. Eu achava que era só tua mãe pulando na água, mas era gás, velho. Que loucura. Kleber, eu sou manipulador. A vida é essa bolinha aqui. E eu sou esse soprador. Ô, quando eu era criança eu tinha um brinquedo. Nossa. Cara, como assim? Isso não é possível. É, como é que vaginismo é esse? Não, isso não é possível. A bola era pra ir pra esquerda e ir embora. Então, devia ser um fluxo. Será que é um fluxo temporal? Será que... Ativou de novo o portal? Onde eu estou? Não, eu sou um viajante temporal. Eu vim de 1902. Você veio do passado? Sim. Como é que você veio pra cá? Eu comi uma senhora muito gostosa. O nome dela era Nathaline Halthausen. Ela era uma alemã muito bonita. Eu comi uma senhora tão forte, mas tão forte e tão rápido que eu acabei criando um buraco de minhoca diretamente para o futuro de 2021. Engraçado. Ela me disse que o sonho dela era ter uma filha que teria, por sua vez, outra filha que, por sua vez, teria um netinho. Engraçado. Você está dizendo que comer minha bisavó? Acho que sim. É porque eu sou o Halthausen. Então você é o escolhido? Eu vim até aqui pra comer o ano. Caralho, eu sou o escolhido? Pra comer meu cu? Mas escreve. Aliás, como é que é o seu nome, viajante? O meu nome é... Rastukalban. Ah, tá. Você quis dizer... Rastukalban. Isso? Exatamente. Ah, entendi então. Precisamente, senhor. Olha só, Rastukalban. Eu realmente sou o escolhido. Mas eu driblei. Eu driblei a escolha, fiz um ritual firongos. E eu acabei viajando para o futuro. Isso é magia negra. Não pode fazer um ritual firongos. Bom, eu fiz. E é por isso que eu fui parar no espaço e fiquei assim, ó. Esse sou eu no futuro, tá? É o inglês fluente. Sabe o que é isso que eu tô espremendo? Não me diga que é sua cueca encharcada de sêmen. Ou que é a calcinha da minha mãe molhada depois de ver o seu pênis. Não, é só um pano. Calma, fique tranquilo. Tudo bem. Acho que fui longe demais. Um pano cheio de porra da sua mãe. Eu estou quase ejaculando. Eu tenho que ir em algum lugar. Abra sua boca. Vá, por favor. Não pode desperdiçar e cair no chão, né? Tudo bem. A sua missão foi cumprida? Léo? Oi, Cleber. Caralho, mano. Você não acredita para onde eu fui, velho? Para onde eu fui? Para o futuro. Eu fui para 10 anos no futuro. Você está bilionário, mano. Como é que eu fiquei bilionário? Você investiu em Bitcoin. Hoje você tem 5 bilhões de reais. Eu comemorei em silêncio. É isso aí, galera. Com esse discurso, aproveitem seu tempo dando like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Conhece o canal do Cleber porque é animal. E conhece também o ordinário que ele é sensacional. É a expansão desse canal. E o Léo é de VR que trata da realidade virtual. Pode pegar no meu pau e, bom... Fazer um bacanal. Tchau. Bacanal. Tchau. 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 Tchau.